Oi e aí pessoal vem chegando vem chegando com esse nosso resumão dessa festa da Cife aí ó vem no canal já deixando seu like se inscrevendo para gente continuar crescendo bastante aqui esse resumo alcançar mais e mais pessoas tá mas antes a gente começar a falar definitivamente da festa a gente tem foi um assunto muito importante que aconteceu ontem que foi o término do Bin Laden com a Giovana exatamente o Bilal chegou e falou o seguinte eu acho que é melhor a gente dar uma garantia de ficar e aí gente eles terminaram assim ó do nada um supetão eu nem percebi do nada já terminou Pois é a Globo exibiu essa cena aí inclusive é essa peça esse momento vai repercutir na festa tá então vamos ver como vai ser porque eu acho que o bin Laden tem de ficar mais sozinho agora que a Giovana não tá mais ficando com ele namorando com ele tá bom bom na festa aí de hoje tivemos aí o Xande de Pilares e a Bia gente ela chorou muito ela ficou dançando demais ela quase saiu para agarrar o Xande de Pilares e muita gente gente ficou aí na dúvida se ela estava excedendo o limite se não tava que era por causa da emoção não era fato é que a Bia realmente se emocionou muito durante toda essa festa aí tá bom bom é a outra pessoa que não se emocionou nem um pouco foi o seu Rodriguinho né gente e o Rodriguinho enfim antes mesmo da festa acaba dessa festa do o show do grande de Pilares acabar ele estava querendo dormir por incrível que parece tá bom aí temos momento da Bia aí que tava se emocionando tanto tá passando mal mas no geral o pessoal curtiu muito aí o Xande a Bia foi lá e se abraçou enfim gente muitos momentos importantes aí e muitos momentos bonitos durante a festa tá bom a Beatriz o seguinte ó Xande eu te amo Xande eu sou sua fã e tudo mais e o Xande eu amo vocês disse aí para geral vocês acharam que a pia gente excedeu né um pouco na festa vocês acham que não é emoção de quem é fã muito da pessoa de quem não é diga aí para os comentários porque dividiu a internet tá esses momentos aí da Bia se chorando muito é muito emocionada ou indo para cima do Xande alguns momentos dividiu muitas opiniões da internet bom vamos lá que a gente tem muita coisa para falar o resumo é longo e a gente precisa da continuidade aqui então gente assim que o show terminou a Bia tava chorando bastante recebeu ali o apoio das meninas que foram enxugar a lágrima dela além de a Isabelle tá porque ela ficou muito muito emocionada bom a Giovana do pé então desceu críticas aí sobre as por sobre a postura de Beatriz na festa tá ela disse a cor acorda sempre arrebenta para o lado mais fraco e já o problema é que todo mundo ver o que tá acontecendo a Giovana ela estraga o clima saber atrizio todo mundo preocupado tá todo mundo ficou tirando ela de cima da do palco o chante ficou voltando para trás o tempo todo porque ele sabe que não pode subir e ela sabe que também não pode ela ficou subindo isso é a regra não pode subir no palco tá bom então muita gente se incomodou aí tá bom o Michel pede para Fernanda dançar um pouco mais tá e assiste faz um grande desabafo aí ela é o seguinte eu não vou mentir para vocês eu sou do tipo rápido de laboratório estão fazendo experimento comigo eu vou correr eu fiquei mal de ficar eu fiquei mal de verdade por ter me sentido não bem que está aqui nem necessariamente menor porque sei que sou grandona mas não sei se mesmo me sentir indesejável quando eu me sentia indesejável um cara eu me retirava na hora tipo você não vai vai ter nada de mim Ah mas você não tem brilho Ok mas não vão ver não consigo explicar onde eu tô no circo que eu não me sinto confortável eu saio eu sou do tipo da pessoa que se não me faz bem ao redor eu vou lá me sai e sai do redor desse pessoal aí tá bom bom a lei de então foi conversar com a Beatriz né porque a Beatriz ficou muito emocionada e além disso seguinte ó eu tava com medo de você ficar na mira dos outros porque a gente pode botar com nada amanhã viu você tava quase infringindo uma regra é por isso que eu mandei você descer lá de um degrau mas agora já foi que que bom que você tá feliz vida que segue aí tá bom bom o Rodriguinho disse que não quer não quero assistir o show da João Joelma enfim que ele já queria dormir isso era meia-noite de 32 gente o vovô Rodriguinho dorme cedo viu pelo amor de Deus ele não tava querendo assistir nem o show da jovem ele falou que ia ouvir umas três músicas e já ia para o quarto né lembrando que a produção às vezes tem que fechar a casa quando tem um show porque senão o pessoal realmente é deixa o artista cantando sozinho que eu acho que tem uma falta de respeito né pelo amor de Deus tá Rodriguinho disse o seguinte eu vou embora na terça viu aí as mim para Rodriguinho Pitel você você está nem você nem tanto paredão Rodrigo eu vou para o paredão sim eu vou disse aí o Rodrigo tá e quem chega na festa Joelma e a gente tem coisa para falar dela por isso que eu tenho um ponto ano aqui a chegada da Joel tá Alane foi abraçou a Joelma Joelma bateu o cabelo aí na festa te divertiu bastante enfim gente foi uma festa muito 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 animada aí tá bom durante a festa gente a Beatriz disse o seguinte ó Joelma eu vendi a você na barraca de DVD te ver pessoalmente aqui é surreal e a jovem disse a gente eu sou igualzinho a vocês gente eu sou igual vocês vocês vão ver como igual ela é daqui a pouquinho viu porque o Joelma aprontou nessa festa tá vamos ver o Rodriguinho é curtir na festa da Joelma e o seu Rodriguinho curtiu bastante a festa olha essa cara a gente o cara de pessoa que gosta de festa né eu não entendo o Rodriguinho cantor e não gosta de show nunca vi isso nunca vi isso na minha vida bom seguindo aqui gente bom a Joelma um determinado momento quando estava descendo do palco ela caiu vamos ver o momento aí que ela caiu ó bota aí ó eita escorregou puf caiu Pois é esse momento repercutiu muito que o pessoal faz meu Deus a Joelma caiu o tomo da jovem tudo mais aí disse o pessoal da internet tá bom a Joelma se divertiu ela dançou com Mateus ela dançou com Michel ela bateu o cabelo a Joelma entregou tudo aí nessa festa viu entregou entregou tudo mesmo bom aí a participação no jogo é já se encerra e a gente vai para fofoquinhas importantes a Fernanda conta que o Davi chegou nela na festa exatamente olha esse papo aí diga para mim o que que vocês estão achando do papo do Davi com a Fernanda que eu achei muito estranho a Fernanda disse o seguinte eu tava vendo o show e aí o Davi chegou assim que você falou assim para mim e aí tá sozinha porque e eu respondi onde que eu tô sozinho tem mais 15 pessoas na minha frente aqui na festa e o Davi respondeu você tá gostando aí eu respondi tô aí então tá bom e saiu o Davi eu falei que papo de doido foi esse eu tô curtindo o show na maior felicidade e vem perguntar se eu tô sozinha ou eu porque que eu tô sozinha quase que eu falei sai daqui tá atrapalhando tava bem antes de você chegar parece que ficou com pena de mim a sai daqui garoto disse a Fernanda aí que não entendeu o papo do Davi que foi perguntar que ela tava sozinha eu falei gente quando aconteceu isso eu falei ué o Davi tá no cara em cima da Fernanda não tô entendendo o que tava acontecendo foi um papo doido sabe quando a Fernanda fala assim papo torto do caramba Pois é foi um papo torto um papo muito estranho aí o Davi chegando na Fernanda nem conversa com a Fernanda foi bizarro esse papo diga nos comentários o que vocês acharam tá na festa a gente além disso que pediu um sinal de Deus ontem e recebeu hoje porque a Joelma chegou no show e aí ela achou que era um sinal de Deus a Alana e falou o seguinte mesmo que não fosse um sinal gente ela vai levar como um sinal positivo para a vida dela porque ela é muito fã da Joelma a Joelma é do Norte e ela também é do Norte enfim tem tudo a ver com as origens da Alânia tá bom bom o Rodrigo então comenta sobre o tom da Joana falou que vai virar meme em todas as redes sociais tudo mais vocês acham que vai virar meme gente eu postei botei para vocês vamos ver o que que vocês me dizem se vai ou não virar meme bom as meninas estavam ali no quarto do líder a Bia Alane gente elas estão tentando entender quem de fato colocar a Bia vai deve colocar no paredão aí tá bom porque porque ela não tá preocupada com relação a Fernanda porque eu acho que a Fernanda também é muito brincalhona e divertida mas ela queria entender por que que a Fernanda voltou do paredão e a Anne saiu porque na visão da Alane a Anne também é uma pessoa muito divertida e foi eliminada a Beatriz e a Alane então estão tentando decifrar o que que o Rodrigo e a Peter e a Fernanda estão falando lá no quarto Gnomos tá para eles saberem se eles estão falando de jogo porque a Beatriz quer usar um card aí para tentar ouvir alguma conversa e a Bia disse o seguinte olha a Fernanda falou sobre o voto e a Alane não acho que é outra coisa acho que não era voto e por incrível que pareça a Fernanda está falando sobre o show do Jota Quest era isso que eles estavam falando tá a Bia não tinha gastado card nesse momento aí tá bom seguindo aqui nós fez uma grande seguinte eu acho aí as minhas valências maravilhosas eu gosto muito delas mas em relação ao jogo eu vejo que elas não jogam tanto eu acho que elas têm opinião mas tem medo de falar a opinião por causa do cancelamento por causa das coisas daqui de fora elas têm medo de dar opinião e de falar disse a Lânia tá bom bom voltando para festa gente o puxadinho Michel Giovanna e Raquel e conversa sobre fotos e o Michel acredita que Bin Laden cairá no paredão essa semana diga nos comentários quem você acha que vai ser o mais voltado pela casa e já disse o seguinte eu acho que é bem vai tudo deve ir para esse paredão tá eu vou botar nele as minhas e quatro também vão a Gilman é também acho que elas vão viu e o Michel vocês vão votar em quem é Raquel não sei eu tô pensando em voltar na Vanessa e a Giovanna eu também tava pensando em voltar na Vanessa ou no o Matheus de Sérgio Giovanna aí Eita Vanessa tem dois votos parece que nesse momento aí não sei se dois votos o suficiente eu acho que não tá voltando para o quarto do líder tá gente a Bia e Alana estavam lá e o Davi também chegou na conversa tá eles não tem tento aí decifrar o que que o pessoal do quarto que não está falando aí tá e se deve ou não utilizar o último card mudar vídeo seguinte ó agora eu acho que que eles estão falando sobre algo importante viu Bia olha como estão falando olha como estão esticando a mão vai Bia usa o card aí a Bia não Davi acho que estão rindo muito na verdade eu Davi Ah é verdade estão rindo a Bia pode estar contando uma coisa de vida de show enfim uma coisa engraçada a Lani será que não dá para ouvir na porta que eles estão falando a Bia isso que eu pensei a Lani aí gente no quarto de gnomos na verdade estão conversando sobre letras de música do grupo revelação a gente eles não estavam falando sobre o jogo eles não falaram sobre o jogo essa madrugada inteira pelo menos o pessoal do quarto que não está bom a Bia então gastou finalmente o seu último card para ouvir o que os gnomos estavam falando ele só falar que a festa estava fraca foi isso o Bia você gastou todos os seus cards seus carros aí do quarto do líder com besteira aí as me dissente vocês não vão dormir ainda que estão fazendo já foram embora da festa e o bem respondeu no quarto tá tocando umas músicas de sofrência né acabou a bebida tá meio chato e a Bia gastei meu crédito com idiotice não acredito Davi ele falou volta aquela hora foi naquela hora aquela hora estão falando de voto Bia foi a hora errada que a gente usou ali eles estavam falando de voto do nada a Fernanda meter um brinco da vídeo seguinte antes da Pintel chegar ele está uma conversão de jogo se fosse naquela hora eu acho que a gente ia pegar alguma coisa e abrir o seguinte gente coisa viu gastei os meus créditos não vi conversa alguma deve ter deveria ter calculado o melhor disse aí a Bia no quarto do líder tá então a Bia reflete sobre agora sua indicação tá o Davi seguinte é o ele tá P da vida com Raquel o Rodrigo tá P da vida com Raquel ele não vai falar mas no dia da carta você precisa ver como o Rodrigo ficou tá ele até chorou porque a carta a carta dele foi rasgada pela Raquel e a Bia disse o seguinte ele queria apertar o botão inclusive eu acho que Rodrigo não mexe em mim agora se casa Fernanda volta do Paredão ou não mas se eu coloco o outro ele pode esquecer o que aquele fez e lembrar o que eu fiz e focar em mim e o Davi seguinte você indicar um Rodrigo ele vai puxar Raquel já é mais uma pessoa e seu poder corinha for indicar alguém tem a Fernanda também tem três pessoas no Paredão que é um ótimo encontro no caso Rodrigo e a Raquel e a Fernanda disse aí o Davi para para a Bia e a Bia do seguinte Ah que droga eu queria muito ouvir a conversa aí direção deveria ter usado usado os cards mais para frente dois hoje e dois amanhã bom Bia você usou da sua forma aí e se ela escutar antes da Bia usar o card dela gente Alan desceu lá embaixo e foi tentar escutar conversa pela porta no quarto de nomes mas ela quase quase foi descoberta pela hora da Pitel vamos ver o momento é que ela tá tentando ouvir a conversa ó até colocar para vocês ó aí o momento ela vai disfarça que vai pentear o cabelo e a Pitel chega aí tá bom então ela tava tentando realmente ouvir a conversa e aí chega a Pitel no mesmo momento vamos botar de novo para vocês ó ela tá tentando ver a conversa e chega a Pitel e ela dá uma disfarçada e a Lani meu Deus do céu né bom voltando para o quarto do líder gente a Lani e Davi e Beatriz então falam sobre as indicações do paredão e Davi disse que a Bia tinha que indicar o Rodriguinho ele disse o seguinte se você indicar o Rodriguinho ele puxa alguém ele vai puxar Raquel aí você já tem duas pessoas que votam em você no paredão aí a Leite também pode indicar Fernanda aí vão ter três pessoas paredão vai ser uma boa vai ser uma boa tacada viu Bia e a Bia do seguinte mas quando eles voltarem também eles vão tudo para cima de mim o Davi e a Lani é mas são pessoas que vão voltar tudo em você Bia se eles voltarem do paredão eles voltam tudo em você aí o Davi é o seguinte o Rodriguinho é um adversário forte também viu e a Lani mas você não tinha chamado Rodriguinho de fraco uma vez é o Davi não não tipo engasgo um pouquinho falou o seguinte quando as pessoas ganham as coisas ele vai logo na as pessoas da ideia para seguirem o conselho dele na minha concepção ele manipula as pessoas para dar vontade e se ainda bom voltando para a festa a gente a Giovana tá meio chateada porque terminou combinado na verdade foi combinado que terminou né Enfim então a Giovana faz um desabafo sobre a situação sobre sobre a situação no término combinado e se mostra preocupada combinado e porque o milagre tá muito sozinho na festa tá E aí gente a Isabela vai lá dar um conselho vai tentar entender o que tá acontecendo e a Giovana disse seguinte o mirada quase não conversa com ninguém aqui ele não tem abertura com as pessoas e escolheu se afastar de uma de uma das pessoas que ele mais conversava que era eu não é a primeira segunda terceira vez que isso acontece de uma pessoa tá próxima de mim e a pessoa estar mal comigo mesma e aí eu tenho que me afastar dessa pessoa a Giovana tá preocupada aí combinar tá Giovana diz também que está aqui diz que não está perdidamente apaixonada pelo bilado mas que gosta muito dele a Isabela então aconselha a Cícera continuar perto do bilado e com uma amiga para ele não ter é para ele ter uma pessoa para conversar para não ficar sozinho para ele não se isolar tá bom e a gente manda o seguinte ele fala toda hora como você acha que é dormir no quarto que todo mundo te odeia que todo mundo vira cara para você é voto para todo mundo que ninguém gosta de você também não é assim mas ele acha que todo mundo é tá contra ele o tempo todo de ser né Giovana aí lembrando que o pilado e dorme no quarto que nomos né e nesse momento quarto que nomos volta nele tá bom não rodriguinho de poder não mas o resto vota tá bom a Isabela de sofreram muito auxiliar a liderança bebê atriz e que tinha ficado muito chateada aí com a situação e por isso tá meio né cabeça baixa aí mas a velha seguinte eu sofri muito por causa da sua liderança e Michel Deus fez a senhora faz a sua escolha e você escolheu não querer tá Isabela não não foi não querer o Michel e Michel você acha que não foi Isabela essa palavra não eu eu queria muito a liderança na verdade de Michel não não é não querer a sua escolha foi dar a liderança para ela e hoje eu não respondeu ser fim de apresenta aprendizagem também o Isa de alguma maneira isso também serviu de aprendizagem para às vezes a gente ser mais incisiva a gente precisa colocar um pouquinho mais de pressão no que a gente quer no que você acredita e aí ele seguinte isso é verdade eu sou assim na vida a falta eu realmente dar uma pressionada um pouco mais bom assim que a Giovana gente e o Michel estão conversando com a Isa o Davi gente tava um pouco de olho nessa conversa aí tá ele tava de olho longe ele tentando ver a conversa então durante essa conversa aí o Davi tentou se aproximar tá para ver o que tá acontecendo mas a Giovana diz que estava conversando apenas com os dois e que era para o Davi dar um espaço aí para os dois porque ela tava conversando apenas com a Isabela e com o Michel tá então o Davi já ficou meio preocupado começou a entrar coisa na cabeça dele tá bom e após isso deve foi conversar com o Mateus tá aí se questionou se a Isabela estava jogando de dois lados aí lembrando que eles estavam conversando sobre o relacionamento do bem lado tá bom não tinha nada de jogo e o Davi do seguinte para o Mateus eu não quero saber mas tem três pessoas conversando e tem um homem na conversa não é assunto de mulher e eu fico pensando por que que eu não posso saber o que que é um segredo o que tá por trás disso Será que ela espera uma coisa de lá e também de mim tá jogando dos dois lados escondido disse o Davi para sobre a Isabela e Mateus e não tem uma transição eu acho que a Isa é mais interessante ter contato dos dois que o risco é maior depois agora não é risco disse o Mateus aí tá bom Davi então é de sobre a Isabela é a seguinte opinião ela é minha amiga tá do meu lado mas ela tá lá e tá cá aí é difícil tá se esquivando dos dois lados aí é difícil contar com ela no jogo no momento que precisar ela é uma grande amiga mas conversa muito com a Giovana com Michel com a Raquel e o Matheus seguinte tem que ficar ligado se vai vazar assunto nosso para ela também o Davi a gente tem que revelar o voto dela em quem ela vota e o Matheus pede para mim a revelar um voto da Isa eita estão eles estão realmente duvidando da Isa hein gente bom Davi disse para Isabela que quer conversar com ela mas assiste pediu para esperar um pouco pois ela vai tirar foto com grilo é importante a forte cumprida né bom vamos falar um pouquinho do quarto de novo gente só um pouquinho tá Rodriguinho falou que as pessoas parece que estão tentando testá-lo aí tá porque é porque o pessoal tá falando assim vão para festa vão para festa e parece que o pessoal está esperando que o Rodrigo disse que não quer ir para festa tá quando ele falou que tá ficando chateado que o pessoal ficar pedindo para ir para festa pô mas Rodriguinho meia noite e 30 você tá querendo dormir pelo amor de Deus Rodriguinho é o vovô Rodriguinho mesmo né pelo amor de Deus a festa mal começou a gente tá querendo ir dormir bom Alana então comentou cabia sobre o Bin Laden e disse que o brother fica muito sozinho aí tá E aí o pessoal também comenta que na verdade o o Bin Laden foi perdendo aliados aí por isso ficou muito sozinho na casa a lei de conta para Vanessa que a Beatriz salva Isabelle caso empata caso haja um empate entre a lânia e a Isabelle e além de o seguinte sabe o que a Bia falou no quarto líder que se empatar entre a lânia e Isabelle no paredão ela tira a Isabelle do paredão porque ela fez a prova com ela e a Vanessa bom é um critério de cada um né elas fizeram a prova juntas ela ainda disse que comeu o que da Beatriz por ter contado suas opções de indicação para o Mateus aí bom a Raquel e disse para Pitel e Fernanda que acredita que a Bia indicará o Rodriguinho para o paredão e que Leide disse que indica ali o Davi com o poder Coringa aí então as fofocas já estão girando pela casa bom o Davi então foi questionar a Isa por causa que ela estava conversando ali com o Michel aí a Giovana na festa da vida seguinte a Giovana falou assim para mim a gente tá conversando um assunto sério você tava conversando de jogo Isa e a Isa não o namoro dela que terminou a gente ela conversando sobre isso mas que isso fica só para você tá ela não quer que ninguém saiba disso agora é um assunto muito delicado não compartilha com ninguém tá Davi e Davi bom tá certo mas deixa eu te perguntar uma coisa tu não tá jogando com eles não né Isabelle é Isabelle Davi olha só qualquer coisa sobre João eu não gosto de conversar em festa tá eu já falei com você sobre isso e essa resposta eu acho que você já tem eu tô muito feliz meu dia foi incrível você já sabe a resposta ela é minha amiga a Giovana minha amiga tá passando por um momento delicado se ela quiser conversar se você quiser conversar comigo também amanhã beleza gente conversa mas na festa eu não vou conversar sobre isso se você quiser me chamar para conversar amanhã tudo bem não tem problema nenhum e o Davi é o seguinte mas ó a gente a gente é só uma unidade viu Isa e a Isa sempre você enfatiza isso Davi eu não sei porque tem dúvidas da nossa amizade porque você sempre toca nesse assunto dessa forma principalmente em festa quando a gente tá mais no final da festa você coloca essa questão em dúvida a minha amizade que você vai além do jogo eu não quero mais falar sobre isso principalmente em festa não tem por que ter dúvidas eu não pergunto para os meus amigos se eles se eles têm dúvidas da nossa amizade Davi calma 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 e aí tô calma Davi tu tá falando de um jeito alterado Isa aí é porque eu não entendo porque você tem dúvida Davi a Davi eu não te pergunto isso só em festa eu te pergunto todo dia e a Isa mas não precisa perguntar a amizade é natural é normal é recíproco não precisa ter você ter essa dúvida é fora daqui eu tenho vários amigos é o Davi mas assim mas a gente pode conversar amanhã Davi por favor para ver podemos porque assim a nossa amizade também tem jogo tudo mais aí vamos conversar amanhã Davi louco eu já vou subir já a gente conversa amanhã a da eu deve sentir tu fala e eu não posso falar não Isa aí a gente é uma amizade eu vejo que tu tá conversando com o jogo mas quando a gente é Raquel eles puxam você para o seu lado para o lado deles eu vejo isso Isa e assim tu vai voltar no Lucas ou no Michel quem que você vota aí o Davi é a Isabela de sítio Davi eu não quero falar de jogo agora por favor amanhã a gente conversa vou até subir a festa já deu já Davi não não ou tu vai subir porque já tá já tá queria subir ou mas ou porque é por causa disso daqui da nossa conversa é a Isa eu também vou fazer meu curativo no pé tá então a Isa como tava tentando subir o Davi foi atrás dela e tá tentando entender o que tá acontecendo tá então Davi continua puxando a conversa a Isa disse o seguinte a gente vai conversar amanhã Davi eu não quero falar agora tem que ser amanhã para mim não dá para ser agora Davi por que que não dá a Isa porque eu quero tomar meu banho no quarto do líder não quero ficar conversando sobre jogo isso sobre isso agora não quero que isso quis não quero isso a minha noite inteira a minha que a minha noite inteira se encerre dessa forma falando sobre isso e ponto final Davi tá tranquilo porque se você quer ter o seu tempo eu respeito o tempo da pessoa quando tu quiser ter uma chance de conversar comigo você vai conversar porque assim eu sou uma pessoa que eu sou muito seu amigo se eu ver alguma coisa e eu falo para você tá eu ia eu ia na hora cortar eles ali na conversa eles sabem que eu falo bem de você para eles a gente é uma grande amizade eu não quero que isso se interrompa a nossa amizade a Isa você sempre falar isso Davi Davi é dividido o teu coração sua razão Isa aí essa conversa a gente pode ter amanhã daqui por favor agora Davi pode só tô deixando isso claro para você a Isa disse o seguinte você sempre deixa isso claro principalmente em festas tá E aí o Davi então continua falando para a Isa a gente falou que a Isa é o pódio dele com Mateus tá e que na verdade Davi tem um pouco de medo dessa aproximação da Isa com a Giovana e a Raquel e por quê porque a Giovana Raquel e Michel jogam próximo de Adapitel da Fernanda Rodriguinho que são um risco para o Davi e aí o Davi diz que não tem como ele defender a Isa das fadas porque elas não votam nela mas ela pode acabar votando em um deles e aí eles começam a falar de jogo e a Isa não não quero falar não quero falar a gente fala amanhã e aí gente a Isa foi para o quarto Fadas e lá tava Raquel e a Isa desarrulchou do nada Isa começou a chorar e chorou e chorou e chorou e aí o Davi ouviu o choro e foi lá no quarto Fadas tá e o Davi viu a Isabel chorando e foi foi no quarto lá perguntar o que que tá acontecendo aí a Davi falou assim Isabel tá tudo bem aí a Raquel diz o seguinte deixa ela Davi deixa ela quietinha aqui chorando comigo Davi sim mas ela disse que queria conversar que ela disse que não queria conversar comigo por que que ela não foi tomar banho a Raquel ela tá se sentindo mal eu tô com ela esse momento sentimento deixa ela quietinha aqui Davi e a Isabela e você não disse que queria ficar sozinha tomar banho e a Isa eu só queria um abraço da Raquel e Davi era só um abraço Davi por que você tá chorando aconteceu alguma coisa a Isa é isso eu só senti vontade de chorar Davi Davi mas aconteceu alguma coisa a Isa eu só senti vontade de chorar Davi tá bom bom aí gente é o Davi ainda ficou um pouco ali um pé atrás que tá acontecendo e aí a Isa disse o seguinte sinto muito falta da minha mãe eu falei é isso para Raquel e quando eu senti muita falta e aquele seguinte eu tô longe será mãe a mãe da Isa mas sempre que precisar eu tô aqui para dar um abraço e a Isa por isso que eu pedi um abraço para você porque não sei o que você tem mas de alguma forma é Raquel você lembra um pouco a minha mãe por isso que eu pedi um abraço tá vou dar vídeo seguinte então vai tomar banho Isa vai dormir é o conselho que eu te dou já se divertiu já passou na festa já deitou já cantou já dançou agora é hora de dormir aquela disse o seguinte ó vai tomar banho a gente pega as suas coisas a gente vai tomar banho eu quero ficar aqui um pouquinho ainda o Raquel aí o Davi quer ficar aqui ainda porque você não vai dormir Isa a Raquel deixa ela Davi deixa um pouquinho aqui aí o Davi não não é porque aí Raquel ela sabe o que é melhor para ela Davi aí o Davi quer que eu saia para vocês falarem um pouquinho aí a Isa não pode ficar não precisa a gente não queria conversar você não só queria chorar tá tudo bem disse aí a Isabel eita vocês estão achando que o Davi tá sendo muito incisivo aí nessa amizade que ele tá realmente indo muito para cima e aí então não tá dando espaço para Raquel diga para mim nos comentários o que vocês estão achando dessas conversas todas aí tá bom vamos após a conversa com o Davi a Isabel falou sozinha no banheiro o seguinte eu não gosto desse tipo de conversa em dia de festa eu não gosto dessa energia eu não gosto disso eu não gosto de pressão de dúvidas de tem que ficar me justificando ser posta em dúvida disse a Isabel sozinha no banheiro tá essa conversa foi só tá bom bom lá no quarto que não usa Fernanda disse que não vê maldade no Davi e Rodrigo acrescenta que na verdade é uma pessoa boa e tudo mais e que talvez ele é o Davi seja muito novinho aí tá bom a lei de passou para Giovana todo a com toda a conversa que ela teve com Davi tá sobre a sua indicação e o próprio tem rebatido quase com as questões das estalecas que cobriu para assistir nas compras a Giovana disse o seguinte o Davi está gostando de se fazer de sonsa um pouquinho né não é possível além de não tenho nada contra ele tá a Giovana conta também também eu não tenho mas ele tem umas jogadinhas que eu não entendo viu esse Davi bom ágil a lei de inclusive comentou uma situação que percutiu muito nas redes sociais vou colocar agora na tela para vocês ó tá aí gente ó a lei de disse o seguinte o que que o Davi desse disse para leite e o Davi falou comida para mim é merda vai para a barriga e desce e a Giovana e reclamou de ficar na xepa eu já tinha coringado aí nessa hora eu achei meio pesado esse comentário do Davi que falar que comida é merda que vai para a barriga e desce eu acho que pegou um pouquinho o Davi às vezes exagera de uma forma que eu sinceramente não entendo o que que o Davi tem na cabeça e para exagerar bom depois dessa conversa o pessoal já começou a se arrumar para dormir e já se encerra aí mais um dia de BBB 24 tá se gostaram desse resumão gente por favor deixa aquele likezão se inscreve no canal e bora para live das 10 horas da manhã que eu te espero tchau 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 gente